E aí, você aí? Você é colecionador de DVD? Ou então de CD? Ah não, então você é roots? Gosta mais um LP? Ah, já sei, você tá querendo ler um livro? Ou então uma HQ, um jibizinho? Sabe onde você pode encontrar? No Sebo Paco Belo, entre www.pacobelo.com.br que você vai encontrar lá, beleza? E utilize o cupom CACADORESCULT10, que você vai ganhar 10% de desconto. Salve, salve galera do Caçadores Cult, beleza? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês mais um videogame que eu tenho na minha coleção, agora eu tenho o Nintendo Wii. Eu vou mostrar todos os detalhes depois da vinheta. Bom, esse Nintendo Wii, eu adquiri com o meu colega de trabalho, o Lufa. Vou tá abrindo aqui, o Nintendo Wii na caixa. Vem duas gavetinhas aqui. A primeira vem com o manual de instrução. Vem uns Breguenite louco aqui. Vem um controle. Não, na verdade vem dois controles. É, deve tá na outra gaveta. Ó, aqui tá o primeiro controle. Isso daqui é o negócio que põe o Nintendo Wii de pé. A base, ó. Pra pôr o Nintendo Wii. Vem dois controles de Nunchaku, que fala, sei lá eu como que chama isso. Eu sou o mais novo Nintendista aqui. É, vem uns cabos aqui, um negócio de vídeo e um transmissor. Esse Nintendo Wii aqui é destravado, cara. Aí, ó, tá vazia a caixa agora. Tá aqui a segunda gaveta. Tem a fonte, ó, de energia. O outro controle tá aqui de Nintendo Wii. É, lógico que aqui tem o negocinho do Wii Sport. Vem o Wii Sport. E agora, vamos abrir o Nintendo Wii. Sim, gente. Esse é o console do Nintendo Wii. Vamos ver os detalhes aqui. Você coloca o CD aqui. Aqui você coloca os jogos aqui, ó. Num cartão SD. Eu sei que ele funciona jogo de Gamecube também. Porque ele tem entrada pra controle de Gamecube. E aqui atrás tem dois memory card. A entrada pra memory card. Mas eu não sabia que o Nintendo Wii Team é a memory card. E aqui tá duas entradas USB. Esse daqui é onde põe a energia. Esse negócio vermelho, que é o sensor. E esse daqui é onde vai o vídeo. Aqui é a parte de trás. Que normalmente fica assim ou assim. Que normalmente ou fica assim ou assim. Ou tanto faz. Eu prefiro pôr assim que ocupa menos espaço. Assim ocupa mais. Mas dá pra pôr coisa em cima também, né? Agora eu tenho um Nintendo Wii. Então agora eu vou começar a comprar mais coisas pra Nintendo Wii. A última coisa que eu comprei assim que era pra Nintendo Wii. Foi aquelas capas pra controle. Vou até deixar o link aqui, né? Foi lá na 1 a 9. Bom, esse é o vídeo de hoje. Comenta aí. Vocês já tiveram um Nintendo Wii? Vocês já jogaram um Nintendo Wii? Vocês gostam da Nintendo? Responda aí embaixo. Esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado a todos. Já arrebente seu like e se inscreva no canal. Falou, galera. Tchau, tchau.